Mateus tem 13 anos. Pouco tempo antes dele nascer, o suposto pai, seu Sebastião, morreu depois de um derrame. A avó materna fala do envolvimento da filha com o homem que na época era bem mais velho. Ela tinha 20 anos e o homem 75. A gente nem sabia, descobriu depois que ele morreu, né? Que ela veio me contar. O suposto pai morreu quando a Elisângela estava grávida. Ele faleceu em outubro e ele nasceu em dezembro. O seu Sebastião teve outros nove filhos. A Joana Dark é a possível irmã mais velha do Mateus. Você acredita que o Mateus é filho do seu Sebastião? Tem possibilidade. Por quê? Porque quando meu pai faleceu, antes de falecer, ele falou que ia nascer um menino que talvez podia ser filho dele. Então ele já estava meio que sabendo de alguma coisa. Ele faleceu dois meses e depois nasceu o Mateus. Você quer que o Mateus seja seu irmão? Sim. Vocês vão ter uma diferença grande de idade, né? Quantos anos mais ou menos? Mais de 50 anos de diferença. A avó diz que descobrir se Mateus é mesmo filho de seu Sebastião pode ser bom. Mas colocar o nome dele na certidão de nascimento do adolescente é uma decisão dele. Aí eu vou conversar com ele, né? Aí se ele quiser, nós põe, né? Se não quiser também, espera ele. E terá uma idade também, né? Pra ele decidir, né? Luzia, o seu Sebastião é ou não é pai desse adolescente? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente não pode ser considerado o pai biológico do filho investigante Mateus Felipe Ferreira Macedo dos Santos. O seu Sebastião não é o pai do Mateus. A Luzia vai te entregar esse resultado, né? Se a senhora conversar com esses outros suspeitos, a gente faz o exame, né, Luzia? Claro, é só nos procurar. Se quiser fazer todos os dois juntos, a gente faz, né, Luzia? Pode sim, né? Faz o seguinte, tenta convencer os dois pra fazer os dois. Que a gente fica sabendo na hora, já descarta outros dois de uma vez, né, Luzia? De uma vez só, isso mesmo. Será que eles topam? Eu vou conversar com eles lá, pra ver se eles topam. Conversa com eles, aí a senhora fala com a gente, que a gente já faz os outros dois, e aí a gente tira a dúvida de uma vez por todas. Porque com certeza o Mateus vai querer saber, né, Láris? Ela é tão danada, né, que eles falam, não, né, filho meu não, né, fica assim, né? Então como não é do seu Sebastião, eles podem ser o pai desse menino, né? Pode, aí vocês aceitarem, né? Se eles aceitarem, a gente faz o exame pra senhora, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo aqui pela participação. Luzia, muito obrigado, boa tarde pra você. Obrigada, Luar. Tchau, tchau.